Eu quero casar com você porque você me faz rir Eu quero casar com você porque você ri do que eu faço Eu quero casar com você porque você é a mulher mais linda do mundo Eu quero casar com você porque você é sábia nos momentos que tem que ser E bem doidinha nos momentos que não precisa ser sábia Eu quero casar com você porque eu procuro sempre mudar pra melhor Eu quero casar com você porque eu aprendo sempre algo novo Eu quero casar com você porque a gente se completa Eu quero casar com você porque eu fiquei apaixonado na primeira vez que te vi Prometo te amar com todas as minhas forças, de todo o meu coração Até o dia que ele parar de bater Te amo hoje e pra todo sempre Meu amor, chegou o dia em que Deus sonhou para nós E o dia em que sonhei desde criança Tudo sempre foi tão perfeito desde o início Que não tem como não dizer que foi Deus quem nos uniu Desde o primeiro olhar, o primeiro oi, o primeiro encontro Eu já sabia que seria você Não tenho dúvidas de que quero passar o resto dos meus dias ao seu lado Não estou esperando um conto de fadas Afinal virão dias chuvosos Dias difíceis Mas como sabemos é preciso a chuva Para que tudo se floresce Peço a Deus que me faça uma mulher sábia Para que possamos cultivar o nosso amor Durante todo o nosso para sempre E que a nossa união Nesta noite Seja para a honra e para a glória do nosso Deus Tchau 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 Tchau